Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos falar sobre cancelamento de voo, o que o passageiro deve fazer, até que ponto a companhia aérea é responsável pelos danos causados ao consumidor. No estúdio um advogado tira dúvidas. Também vamos ver que o STJ determinou o retorno de uma criança à família adotiva. E ainda, informação sobre a presença ou não de glúten nos rótulos de alimentos industrializados já é suficiente para advertir as pessoas com doença celíaca. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação de prejuízo. A imagem. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento fixado em súmula do tribunal. Os ministros lembraram que esse tipo de condenação por danos morais ocorre de forma diferenciada quando se trata de pessoas jurídicas. Uma empresa foi condenada após alterar um contrato verbal com outra empresa e passar a exigir o pagamento antecipado dos produtos. O juiz de primeira instância entendeu que houve dano moral por causa dessa alteração de contrato. Mas quando o caso chegou ao STJ, os ministros discordaram da sentença. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que não ficou comprovado como a alteração contratual afetou a imagem da outra empresa a ponto de provocar um dano moral. Além disso, a ministra lembrou que nas situações que envolvem pessoas físicas é possível a constatação implícita do dano. Mas isso não acontece com as empresas. Por isso, foi afastada a condenação. Este advogado explica que pessoas jurídicas precisam juntar provas para comprovar danos à imagem da empresa. Documentos que demonstrem aquele dano moral efetivamente sofrido, uma manifestação de quem quer que seja, de forma a diminuir a imagem daquela pessoa jurídica por conta daquele fato a ela atribuído, que foi o fato que gerou o dano moral, qualquer tipo de prova prevista em lei pode ser utilizada para comprovação do dano moral ou da pessoa jurídica. O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou liminarmente o retorno à família adotiva de uma criança que havia sido encaminhada à instituição de acolhimento. A menor havia sido encaminhada à instituição de acolhimento por decisão da Vara de Infância e Juventude de Londrina, que considerou ilegal o processo de adoção. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve o entendimento. Ao recorrer ao STJ, a defesa da família substituta alegou que a decisão de colocar a menor em instituição de acolhimento restringiu o direito à convivência familiar da criança sem que houvesse qualquer estudo psicossocial. A família acrescentou que a decisão teria sido tomada somente com base no critério da fila de cadastro de adotantes, que teria sido desrespeitada. O ministro Humberto Martins explicou que em situações excepcionais, como no caso de potencial possibilidade de dano grave e irreparável aos direitos da criança, a jurisprudência do STJ autoriza o afastamento. Segundo o ministro, a menor convive com a família adotiva desde que nasceu e recebe todos os cuidados necessários. Humberto Martins afirmou que a retirada abrupta da criança para uma instituição pública só poderia ocorrer no caso de evidente risco à integridade física ou psíquica da menor. Olá, a gente continua reprisando alguns dos principais programas de 2016. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre consórcio. No Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o programa sobre o Estatuto da Juventude, que foi a primeira legislação específica voltada para os jovens. E aguardem, em breve a gente vai estrear novos programas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br E depois do intervalo, você vai ver quais são os direitos do consumidor em caso de cancelamento ou atraso de voo. Aqui no estúdio, eu converso com o representante da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Diego Dutra. Não sai daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O que o passageiro deve fazer em caso de cancelamento ou atraso de voo? Até que ponto a companhia aérea é responsável pelos danos causados ao consumidor? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o representante da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Diego Dutra, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigado, obrigado pelo convite. A gente agradece em nome do ABDF. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido você e a você também aí de casa a acompanhar uma reportagem sobre o assunto e conhecer histórias de duas pessoas que tiveram direito a receber danos morais. Vamos ver. Lincoln planejou passar as férias com a família nos Estados Unidos. Diz que estava todo animado até entrar no avião. Primeiro a gente entrou na aeronave, sentou. Assim que a gente estava esperando lá e passaram 30 minutos, eu já comecei a ficar preocupado porque eu tinha conexão em Miami e eu não podia demorar muito porque a minha conexão tinha a hora certa. Eu ia chegar às 5 da manhã aproximadamente e ia ter que sair às 7. Então não era muito tempo que eu tinha. E depois de 30, 40 minutos, a empresa falou que era problema com papelada, que eles estavam esperando se liberar. para a decolagem. Depois de 1 hora e 20 minutos, eles avisaram os passageiros que era um problema com peso e iam precisar de 120 passageiros voluntários para descer do avião. Foram quase 3 horas de espera dentro da aeronave até o voo ser cancelado. Lincoln, que estava acompanhado da mãe e do irmão mais novo, só conseguiu remarcar a passagem no dia seguinte, depois de muita insistência. Foi muito demorado, deu trabalho, a gente que teve que ir atrás, colegas meus que estavam no voo, eles não conseguiram ficar na fila do check-in depois que saímos da aeronave para resolver, porque estava demorando muito. Eles tiveram que ir por conta própria, resolver pagar hotel, pegar táxi, e no outro dia tentar o reembolso. Em casos como esse, de atrasos ou cancelamentos, os passageiros são protegidos pelas normas da Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com a ANAC, a companhia aérea tem que informar sobre as mudanças em relação ao motivo e horário previsto de partida, usando os meios que os passageiros indicaram no ato da compra do bilhete, como endereço de e-mail ou número de celular. Essas regras constam na resolução 141 da ANAC e tem como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo. A assistência é oferecida gradualmente, de acordo com o tempo de espera, contando a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a preterição de embarque, como troca de aeronaves ou overbooking. A partir de uma hora de espera, a empresa deve oferecer ao passageiro comunicação, como internet e telefonemas. Passadas duas horas, alimentação, como valche para lanche e bebidas. E depois de quatro horas de espera, o passageiro tem direito à hospedagem e transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se a pessoa estiver no local de domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para casa e da residência para o aeroporto. De acordo com o diretor de operações da ANAC, a mesma regra para atrasos superiores a quatro horas vale para casos de overbooking. A empresa aérea, ao perceber que há o risco da preterição, seja por overbooking ou seja por motivos de segurança, meteorológicos, ela tem que procurar por voluntários. Ela tem que oferecer compensações para esses voluntários e caso a pessoa aceite, não se configura a preterição. Então ela vai oferecer uma viagem, ela vai oferecer dinheiro, ela vai oferecer hospedagem e ela tem que chegar a um acordo com o passageiro que vai desistir daquele voo. Se isso acontecer, não há nenhum problema. Foi o que aconteceu com Larissa e a amiga. Ao tentarem fazer um check-in no aeroporto de Abu Dhabi, descobriram que não poderiam voltar ao Brasil porque tinham outros passageiros nos lugares delas. Depois de muita espera, a empresa aérea resolveu o problema. Depois de muita briga, de insistência, de conversa, aí eles concordaram em pagar, aliás, em fornecer o visto para sair do aeroporto, o traslado e a hospedagem em um hotel lá em Abu Dhabi. Mesmo com o problema solucionado, Larissa procurou a justiça e ganhou indenização da companhia aérea. Você perde o voo, você se sente desrespeitado porque você fez um contrato com a empresa, ela tinha a obrigação de fornecer aquele serviço daquela maneira. Então, é um desrespeito ao consumidor e um transtorno porque a gente realmente teve que insistir muito com eles para conseguir. No STJ, já há entendimento consolidado sobre a responsabilidade das empresas. Qualquer dano que venha a ser decorrente dessa relação, a empresa vai responder de forma objetiva, ela tem responsabilidade objetiva, ou seja, ela responde independentemente de culpa. E caso o passageiro passe por uma situação de atraso ou cancelamento de voo, a advogada explica o que fazer. A pessoa deve procurar a própria empresa para pleitear os direitos. Caso não se resolva, o ideal é que procurem os órgãos de proteção e, se mesmo assim nada se resolver, procurar o judiciário. Pois é, antes de iniciarmos com as perguntas enviadas nas redes sociais, o comércio com uma que se repetiu bastante. Existe um procedimento específico para que menores de idade possam viajar desacompanhados. Em caso de cancelamento de voo, como fica o reembolso ou o reagendamento? Tem diferença de quando este está viajando acompanhado de um adulto? Rafael, na verdade, não. Na verdade, o cancelamento e as sequências da condição geral de transporte aéreo definem o reembolso de 100%, ou seja, integral, independente de ser adulto ou criança. A decisão é uniforme e a empresa aérea vai ter que cumprir conforme a resolução da ANAC. Para fazer uma viagem sozinha, essa criança ou menor precisa de uma autorização registrada em cartório ou até mesmo quando ela viaja com um dos pais precisa dessa autorização do outro pai. Como é que fica neste caso? Neste caso, ocorrendo a preterição, chamado overbooking, A empresa poderá, como foi falado na reportagem, colocar à disposição desse passageiro milhas, algum tipo de bônus ou alimentação para que um dos passageiros deixe a aeronave. Caso o menor fique desacompanhado ou dentro dessa aeronave ou na próxima, certamente é que a empresa deverá fornecer a um funcionário para lhe acompanhar em todo o voo. O mesmo ocorre, por exemplo, quando a criança está acompanhada com o pai e acontece overbooking em uma dessas passagens? Perfeito. O mesmo vai ter que acontecer porque esse menor não vai poder deixar a mãe e viajar sozinho ou o pai. Ele precisa ser acompanhado por um responsável. Neste caso, um funcionário da empresa, se for necessário. Vamos ver nossa primeira pergunta? Claro. É da Renata Gonçalves, lá de Curitiba. Ela quer saber quanto ao cancelamento de voo. Podem reter todo o valor pago por ser promocional? Essa pergunta da Renata é bem pertinente porque as tarifas aéreas hoje têm diferença de preço e as promocionais chamam muito a atenção. Mas é preciso se prender ao contrato de transporte aéreo que esse passageiro assina no momento da compra. Porque lá vai constar todas as formas e as condições desse transporte, inclusive a retenção por conta do cancelamento oriundo do passageiro. Renata, é certo que não vai poder reter a totalidade. Isso é muito abusivo, é excessivo e aí pode ser revisto pelo judiciário. Poderá reter, mas também não o total do que você pagou na sua passagem, mesmo que promocional. Agora, doutor Diego, e no caso de milhas, como acontece? Pois é, o programa de milhas é um programa dado e ofertado aos passageiros, consumidores, pelas empresas de transporte aéreo. Mas isso não quer dizer que seja um bônus, ele deve seguir um regramento. E num passado recente, o judiciário já posicionou em relação a essa questão das milhas. As milhas, nesse caso, terá de ser retornada para o passageiro. E, além disso, o valor da taxa de embarque pago também. Caso não retorne as milhas, poderá, se o passageiro aceitar, remarcar para um novo voo aqueles passageiros. Próxima pergunta é da Natália Arantes. Ela explica uma situação. Tive a passagem de volta cancelada, fui comunicada, porém, para a data que vou viajar, não tem disponibilidade de voo. Já havia feito reserva de todos os serviços. Transporte, resort, passeios, a viagem é para comemorar minha lua de mel. Como é que fica essa situação dela? Pois é. No caso da Natália, é possível também ocorrer uma restituição. De que forma? O artigo 8 da resolução da ANAC, ela prevê essa possibilidade de cancelamento de voo. Então, a companhia terá de reacomodá-la em um novo local e um novo voo. Se não for possível reacomodá-la em um outro voo daquela companhia, poderá reacomodá-la no voo de uma outra companhia, às custas daquela empresa. E ainda, a conveniência de data e horário da própria Natália. Então, ela procura a companhia, pede para que seja reacomodada em um novo voo. E aí, caso não seja feito pela própria companhia, ela pode procurar o judiciário. Os dois pontos importantes desse questionamento dela, em relação aos gastos que ela já teve com resort, passeios e, enfim, caso não consiga essa reacomodação e a empresa faça o reembolso integral das passagens, pode ser que essa empresa tenha que devolver também os danos materiais, o prejuízo que ela vai ter com esses gastos de resort e passeios. Então, ela pode procurar o judiciário para poder buscar esses danos materiais, sim, se a empresa, no primeiro momento, se negar a ressarci-la. Além disso, a questão da lua de mel. A lua de mel já foi bastante discutida no judiciário e, por ser um evento único na vida da pessoa, ele gera uma dor sentimental muito grande. Então, com certeza, um dano moral, uma vez buscado no judiciário, ela vai conseguir. É uma reparação monetária. É isso. Nossa próxima pergunta foi enviada pelo Facebook. É do Adriano. Ele quer saber com quantas horas de antecedência o cliente tem que ser avisado sobre o cancelamento. Outra previsão na resolução da ANAC, sem sombra de dúvidas. No mínimo, 72 horas, Adriano. Pelo menos 72 horas antes da partida do seu voo. Agora, muitas vezes, Rafael, acontece de não ter essa disponibilidade, essa informação para a empresa nesse período. Pode acontecer naquele exato momento que você está no aeroporto. Caso isso aconteça, a empresa tem obrigação e o direito de prestar informação aos consumidores desde o momento que tem o conhecimento disso. E aí a gente volta ao que foi falado na reportagem, daquela questão dos atrasos. As empresas aéreas vão ter que obedecer todas aquelas regras e regramentos e cumprir com aquelas exigências. Agora nós mostramos aí na reportagem o caso da Larissa, que tentou embarcar em Abu Dhabi, não conseguiu porque ocorreu o overbooking. As regras da ANAC, elas valem quando acontecem cancelamento, overbooking, atraso com brasileiros em outros países? Perfeito. Essa é uma discussão que hoje nós temos, inclusive pautada no Supremo Tribunal Federal. Porque na Convenção de Varsóvia, que é o que se aplica, o Brasil é signatário desse tratado que foi referendado em Montreal, ele tem um tipo de aplicação diferente do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, e alguns juízes, aplicam o CDC. Outros, a Convenção de Varsóvia, que tem uma certa diferença para o transporte internacional, de passageiros. Mas, pautado no STF, dois processos, um de relatoria do ministro Gilmar Mendes, outro de relatoria do ministro Roberto Barroso. Vamos aguardar essa decisão aí para logo mais. Esperamos todos. É isso, doutor Diego, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado, muito obrigado a vocês todos. Agradeço em nome da OAB e sucesso com as viagens. E no próximo bloco, informações sobre a presença ou não de glúten nos rótulos de alimentos industrializados já é suficiente para advertir as pessoas com doença celíaca. É no próximo bloco, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Morador de área considerada de uso misto, residencial e comercial, tem direito a indenização por dano moral por causa de barulho de equipamento instalado no telhado do prédio. O barulho de uma obra, de um bar, uma música ou até mesmo uma reunião entre amigos pode incomodar muita gente. Quando o som em um ambiente altera a condição normal de audição, ele é considerado poluição sonora. Além do incômodo, esse barulho pode causar também problemas para a saúde. Desde insônia, problemas digestivos, aumentos de pressão sanguínea, chegando até a limites de causar transtornos. Deixar claro a pessoa surda, mas nesse nível, nível bem menor, causa vários transtornos à saúde que é pouco divulgado à população. Para proteger o bem-estar da população, existem leis estaduais que estabelecem um limite máximo de som que pode ser emitido. Esses limites dependem se o ambiente é residencial, comercial ou se há os dois tipos de uso no mesmo ambiente. Em relação ao ruído noturno, que hoje é a principal preocupação da Organização Mundial de Saúde, eles colocam um limite de 55 decibéis para áreas habitadas. E durante o período diurno, normalmente é um pouco mais, 60, 65, dependendo do tipo de ambiente. Se for uma região que tenha escolas, hospitais, esse limite é menor, é 55 dB. Muitas vezes, não há acordo entre quem se sente incomodado e quem está causando barulho, principalmente onde há comércios e residências. Por isso, muitos casos envolvendo transtornos por conta de poluição sonora chegam à justiça. Um morador de uma kitnet em Brasília juizou uma ação contra o condomínio onde morava porque o equipamento de uma empresa foi instalado no teto do prédio, causando um barulho constante. Segundo ele, os ruídos e as vibrações atrapalhavam a qualidade de vida. Em primeira instância, a empresa foi condenada a retirar o aparelho e a pagar danos morais. Mas a empresa recorreu ao STJ, alegando que o imóvel era comercial. E por isso, o morador não tinha direito ao silêncio típico de áreas residenciais. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal superou as regras condominiais e reconheceu que no edifício em questão havia uma área de uso misto, ou seja, residências e também área comercial. E por isso, todos deveriam se adequar. A ministra manteve a indenização pelo dano moral. A informação sobre a presença ou não de glúten nos rótulos de alimentos industrializados já é suficiente para advertir as pessoas com doença celíaca. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que julgou a ação civil de Associação de Campo Grande, que pedia mais informações nas embalagens. Há sete meses, Rafael descobriu que é celíaco. No final de 2013, eu fiz uma cirurgia de vesícula, eu retirei a vesícula. E após essa cirurgia, eu comecei a ter sintomas, sintomas intestinais, no caso. A doença celíaca é um transtorno autoimune no intestino delgado e afeta pessoas geneticamente predispostas de todas as idades. Entre os principais sintomas estão dor ou desconforto no sistema digestivo, constipação e diarreia crônicas. O único tratamento eficaz conhecido é uma dieta sem glúten. Para ajudar as pessoas celíacas a identificar os alimentos com glúten, em 2013, uma lei tornou obrigatória a informação nas embalagens. A lei veio para determinar que tenha na embalagem a informação contém ou não contém glúten. A lei é basicamente isso. Determina, inclusive, que seja de uma forma clara, visível para o consumidor. Em 2016, um recurso especial da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campo Grande chegou ao STJ. A entidade pedia que ficasse registrada nos rótulos dos produtos com glúten a informação de que a proteína é prejudicial à saúde dos portadores de doença celíaca. Em primeiro grau, o juiz determinou que a informação sobre a existência ou não de glúten nos produtos fosse incluída, mas dispensou a necessidade de complementação. Desde que Rafael descobriu a doença, o cuidado com a alimentação é redobrado. Ele diz que fica de olho na hora de comprar os alimentos, mas que muitas vezes a informação não está clara no rótulo. Vem alguma informação trocada, por exemplo, você vê que na composição do alimento tem, um composto tem glúten, mas não vem informado que contém glúten. Então, às vezes pode confundir sim. Na terceira turma do STJ, os ministros mantiveram a decisão. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, entendeu ser redundante informar ao celíaco que o consumo de glúten é prejudicial à saúde, pois ele já tem esse conhecimento. A ministra ressaltou ainda que as questões que envolvem o alerta ao consumo de glúten estão submetidas às categorias reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 10.674 de 2003, como explica o advogado. Primeiramente, o consumidor deve procurar a empresa, tentar uma solução administrativa, alertar a empresa, olha, você é obrigada a constar essa informação. dependendo da postura da empresa, ela já vai atender o consumidor naquele momento ou vai adequar, vai prometer um prazo, mas vai acabar se adequando. Caso assim mesmo ela não respeite, pode procurar um órgão de proteção ao consumidor e até a própria Anvisa. A Corte Especial do STJ realizou a sessão de abertura do semestre forense, retomando as atividades judiciais. Todos os prazos recursais que estavam suspensos desde 20 de dezembro voltam a correr normalmente. Temas de grande repercussão já estão na pauta de julgamentos para este mês, como a legalidade do uso da tabela Price como forma de amortização de financiamentos em contratos bancários e financiamentos habitacionais. Na cerimônia de abertura à presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz e o ministro João Otávio de Noronha prestaram homenagem ao ministro Félix Fischer, que completou 20 anos de atividade no tribunal e lamentaram a morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. E o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liberdade a um homem condenado a cinco anos de prisão após ser flagrado com 32 mudas de maconha dentro do apartamento dele. A defesa pediu que a prisão fosse revogada, pois a droga seria usada para consumo pessoal. Mas o ministro Humberto Martins explicou que para reverter o julgamento e considerar o réu somente como usuário, seria necessário analisar novamente as provas, o que não pode ser feito pelo tribunal. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu espero você semana que vem. Tchau, até lá! Tchau, até lá!